Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professora Maria Cleia, vou trabalhar com vocês a disciplina de licitação, contratos e convênios e vim aqui hoje para falar um pouquinho mais da disciplina para vocês. Então primeiramente quero contar um pouco assim dos meus passos acadêmicos antes de iniciar a nossa disciplina. Então sou formada em contabilidade pela universidade aqui, pela Unicentro, no campus de Irati. Atualmente trabalho no curso de contabilidade no campus de Irati e Prudentópolis. Então me formei em 2010, depois da minha formação de bacharel eu fui para especialização, sou especialista em controladoria e auditoria pela Unicisumar, também sou especialista em gestão pública municipal aqui pela Unicentro. Depois disso fui trabalhar com políticas públicas e entrei no mestrado de desenvolvimento comunitário, que é o mestrado interdisciplinar também no campus ali de Irati. Então trabalhei com políticas públicas principalmente voltados a políticas públicas ambientais, no Bolsa Verde, concluí o meu mestrado em 2017, em 2019 entrei no doutorado no mesmo curso de desenvolvimento comunitário e concluí o doutorado aí nesse ano trabalhando na mesma linha de políticas públicas. Então a gente vai trabalhar a disciplina como já falei anteriormente, licitação, contratos e convênios. Essa disciplina ela foi disposta em três autoestudos. O autoestudo 1 ele vai falar da licitação em si. Então ele vai trazer aí como que surgiu esse processo licitatório que veio desde a Constituição Federal aí de 1988, como aconteceu essa evolução e quais são os tipos de licitação dentro da lei vigente hoje. No autoestudo 2 a gente vai falar um pouquinho sobre as fases de licitação. O que que acontece depois da divulgação do edital, como que é composto, como que acontece a homologação, até a contratação final aí dessa pessoa que está concorrendo ao processo licitatório ou dessa empresa que está concorrendo ao processo licitatório. E no autoestudo 3 a gente vem falar aí sobre contratos e convênios, mostrar a diferença entre os dois. geralmente as pessoas acham que é a mesma coisa, mas aí no autoestudo 3 vocês vão poder ver que tem uma diferença bem clara, porque um ele vai atrás, né, de sempre alguém estar atrás de uma remuneração. Enquanto o convênio ele acaba sendo uma cooperação entre entes federativos. Então pessoal, para vocês tentarem assimilar um pouco mais essa matéria, foi deixado aí à disposição de vocês algumas atividades, assim como o fórum de pesquisa e uma atividade também de pesquisa sobre esses fatores de licitação. Além disso, eu fico disponível para vocês, vocês podem entrar em contato a qualquer momento pelo chat, né, podem deixar mensagem aí dentro do Moodle que eu estarei respondendo o mais rápido possível. Desejo que vocês tenham uma ótima disciplina e que o conhecimento seja muito agregado aí no final. Tchau, tchau.